Muito bom dia e obrigado jornalistas, militantes e simpatizantes do IPA-EC, povo de Guiné-Bissau, mas também aqueles que estão ali dentro, assim soma aqueles que estão fora de Guiné-Bissau. É um momento particularmente importante na vida da organização, com a noite de uma desventura africana amiga Cabral, Jaco, que neste momento está em uma fase muito avançada na preparativa desse terceiro congresso, que não tem lugar de 26 a 29, no mês de novembro, de ano Conakuri, na ilha de Gardete. Suma que possibir este terceiro congresso e de responsabilidade coletiva de direção atual da juventura africana amiga Cabral, que é organizado e que é realizado o sucesso. E que está sendo normal, e que está sendo justo, a hora que vou não preparar um determinado processo, logo a partir da antes do processo começar, alguns intervenientes, de bristando interessado, difícil, equívoco à volta do processo, e uma obrigação, de não partir enquanto responsáveis, enquanto mentores desse sucesso, para não poder pronunciar e para repuir verdade e de facto. Manga de Bias não está desafiado, manga de Bias não tem desafiado, para não demonstrar a não maturidade, para não demonstrar a não responsabilidade, o sentido de responsabilidade, nascido tudo, em como para ajudar partido, em como para estar focalizado naquilo que é essencial, em como para serem responsáveis naquilo que nós estamos a fazer, e estou obrigando manga de Bias para cada ouvido, e estou obrigando manga de Bias, para bem o encontro daquilo que é essencial, para dispensar questões menos importantes. Não tem também essa inconsciência, não tem também essa mente, em como nós estamos em um país, hora que eu vou resolver questões prévias, hora que eu vou dar ouvido a questões prévias, eu vou dizer, estou aqui as questões e cresci, para entrar na mente de gente, e estou em escola. Só a título de exemplo. Nesta era ali, que é badalado, de tal forma como, o presidente do PSG, o senhor Domingos Simões Praera, e que gostaram de musulmanos, e que gostaram de determinada etnia, ele, para se formar e fazer política, entendi como, que eles são questões júnias para ele. O povo de Dineb só não compreende como, se dimensão política e ultrapassada, até responde que tipos de questões. E subestimez o assunto, e deixar o pé rolando a tempo, e chega um momento, soma que não se vi. Mentira, que contaram 2 BAs, 3 BAs, 4 BAs, até 10 BAs, e acaba para ser do bar dado. Essa questão, para vir me tirando na cabeça de gente, não precisa não, de ter mil e um simão, para fazer o povo compreender. Embora, o Domingos Simões Praera, ele que é contra nenhum outro, mas leva tempo para convencer, para gente proceder. Mesmo história que está na consciência, mesmo história que está na vira, em torno de liderança da juventura africana, amica cabal. Não é como manga de questões, apoiado na órgãos de comunicação social, nas partes, nas espaços virtuais, que eu reconheço, chamar gente para falar como tudo o que é que tem na papia, que é verdade, e que é capaz de encolar amanhã. Não quero ser interessado. É que eu mando nós chamar vocês, para falar vocês como, a volta de preparação, ou preparativos, do terceiro congresso do JAC, nós não desmentir, mangas e verdades que preferiram, à volta do processo. No segundo congresso do JAC, 34 anos depois, para poder restaurar, para poder restituir a organização, direção do superpartido obrigado, para assumir o processo de restauração, próprio ILC do Quim, que organiza o segundo congresso de juventura africana, amica cabral. Dequilo, nós não sabemos, como fruto da legitimação, como fruto daquele congresso, no trabalho há quase quatro anos, a OSNOR dispensa tudo dúvidas e como, nós temos condições da nós, enquanto uma organização, organizacionalmente autônoma, para não poder organizar no congresso, para ir currê de forma normal, de forma livre, de forma justa, de forma transparente. Direção do superpartido, desde a autonomia, direção do superpartido, desde a possibilidade de próprio a nós, não organizar no congresso, não obstante ser acompanhamento superior, soma que o exibido, comissão permanente de partido, reunir e delegar poderes a Califa Saidi, um dos vice-presidentes, para poder fazer acompanhamento, dia a dia, do terceiro congresso de Jaca. E tem preocupado bastante, ora que não ouve a próprio camaradas, não usa rede social, não usa comunicação social, para denigre não só imagem, a desventura africana, a amiga Cabral, pensando como a Bustana denigre, imagem, disse que está gerado, Dionísio Pereira, em como, a boa parte do processo, ou ele parte do processo, para o qual a Bustana põe em causa, esforço, de tudo, uma geração. Não está ali para falar com uma, dificilmente para um pecador sério, dificilmente para um pecador responsável, e para piar, para si cabeça. Camarada Dionísio, do Reino Pereira, ele está gerado de Jaca, espelho de tudo a nós, e alguém que não trabalha lá, ao longo dos quatro anos, se perfil, sem maneira de cedo, enquanto líder, e está dispensa de qualquer apresentação. Ele está de vida, num momento oportuno, o que foi esse percurso, ao longo dos quatro anos na Jaca, não tem oportunidade, para ele explicar, ao povo de Inevisão. Mas o que nós temos a voz, para explicar a nós, e desinformação que eu tenho tido, ou que eu tenho feito, à volta do segundo, terceiro congresso de Jaca. Primeiro nome, se eu falo com uma, Juventude Africana Mica Cabral, é uma organização, de facto, e está funcionando de forma colegial. Todas as decisões que estão tomadas, e que decisões que estão tomadas, para uma pessoa, estão tomadas no fórum próprio, através desse secretariado, do Conselho Central, através desse próprio Conselho Central, através desses órgãos, tudo está funcionando de forma colegial. Qualquer decisão que eu sei, não é um órgão superior, está riba de decisão de uma pessoa. Portanto, para falar, vamos, como já, e também, essas estruturas competentes, que estão tomando essa decisão, nos momentos próprios. E essas decisões que estão tomadas, ao longo de todo este tempo, não é bem explicado. Para falar, como, a nós, enquanto estrutura jovem, na direção, é a direção que eu tenho atualmente, e ele que, na Guiné-Bissau, e na outra parte do mundo, basta que você, de PSC, que tenha 15 a 35 anos de idade, não está dispensando, para o militares na Jaca. Automaticamente, eu não estou a falar, como, a boa de Jaca, só para boa, e é como, e um espírito, da abertura, um espírito, que não miste, para a gente, de ser mais o partido, pelo contrário, aquilo que a gente, tem veiculado, na comunicação social, é um como, a atual liderança, ou a atual secretária-geral, está na ficha porta, para a juventude, e quer corresponder, minimamente, à verdade. se não, deubina, artigo 7º, do Estatuto de Jaca, e contar muito bem claro, de como, a boa, só ser o seu jovem, de PSC, automaticamente, a boa, é de Jaca. Não falar como, manga de jovens, aos, é fazer parte, de, preparativos, e atual congresso, e jovens, que querem de PSC, aliás, e de PSC, mas querem de Jaca. Outros jovens, que fazem parte, aos, de processo, a 2, 3, 4, 5, 4, anos atrás. Talvez, a polistana, fosse parte, de sociedade civil, a polistana, outras formações políticas, mas a liseca de PSC. Mas aos, é fazer parte, de nossa estrutura, nossa trabalha junto, em como, nos dar abertura, para o espírito, e para o espírito, pelo menos, para juntar jovens, não para poder, para ter jovens, para PSC. Sumacu, no porcini também, e veiculado, na órgãos, na órgãos, na comunicação social, nesse caso, no espaço virtual, de como, para eu fazer parte, ou para eu candidatar, para o congresso, de Jaca, eu digo, de fazer parte, do congresso, de 2017. irmãos, a nós, na guião, artigo 14, que é que está lá, indiferentemente, do que o veiculado, na órgãos, de comunicação social, mais uma vez. Que é que está, na artigo 14, de guião, a partir do PAGC, no estatuto, que conta como, para você candidatar, para presidente do PAGC, eu tive de fazer, dez anos, de militância, e nem truta, na PAGC. Dez anos. Tudo é que a forma, de como, como, para ninguém concluir, para lidar, na PAGC. A nós, não fala como, vou poder fazer parte, vou poder entrar, a osso. Vou poder entrar, já, a osso. Na base, lá na secção, lá no setor, lá na região. Até, vou poder fazer parte, do secretariado, do Conselho Central. Mas, não fala como, função do secretário-geral, do evento, a ficar a amiga Cabral, e que tem que ser, para um alguém, que vem partido, a osso, logo, não se ser, do secretário-geral. Então, por isso, como, eu tenho que fazer carreira, não para, para você, do secretário-geral, na mínima, eu tenho que, estar na partida, na JAC, quatro anos. Então, olha, vou poder fazer, estrutura, da JAC, então, eu vou conseguir, PSC, então, eu vou conseguir, o que está falando, fazer parte, da direção, de JAC. Aqui lá, e que a Cuma, empapiada, o Padre de Cuma, o Camisti, o Parnaldo, o Camisti, para um qualquer camarada, fazer parte, ou ver candidato, para secretário-geral, de JAC. Não, não me se pinta, já que, enquanto maior organização, política, juvenil, de Guiné-Bissau, e ele acha como é normal, eu não vai para o Congresso, vou falar como é tão aberto, um exemplo, condicionar, não de secretariado, para um jovem, ser de qualquer formação política, por ser da PUL, por ser do Madem, e por ser de qualquer formação política. Eu vim para o Congresso, e candidato para o secretário-geral, amanhecer o secretário-geral de JAC. Mas na cabeça, ele que investe aqui, e esse que mandando, não fala como é, e tem que respeitar o princípio de antiguidade. E esse princípio de antiguidade, ora que não baseando factos de direito, outros falam como é, bom, é que é por enganar, porque eles são advogados, e eles são juristas, e tudo mais, não compreendem. Mas para ir para a faculdade de direito de missão, para ir buscar acordo, não se falar, de antiguidade, ou que não é tratado, de uma organização de natureza. É normal, essa lei, esse outro aspecto que não vamos explicar a gente, não está contra ninguém, não está mais contra ninguém. E precisa para a gente conhecer JAC, para a gente conhecer PAS e C, para não almejar liderar suas estruturas. Mas mais caricado, que a gente quer saber como é, e que tem candidatura, ora que não trata de Congresso de JAC. Artigo 40, de JAC está a falar ao Comar, Congresso e órgão nacional, que está com o secretário-geral, e está com o secretário-geral adjunto, e está com o membros do Conselho Central, que eles têm de ter. JAC, alguém que está candidato, como a mim para mim, candidato, não, e que é aquilo que tem, JAC. JAC, lista que está apresentada, lista solidária que está apresentada, ora que eu vou fazer base, eu vou fazer candidato a bolsão, eu vou fazer base na lista, na base, na secção, no setor, ora que eu tinha Congresso, lista que está aprovada, e que figura que está votada. E ora que eu vou fazer, tem que ter um membro do Conselho Central, dentro do que eu também vou fazer secretário-geral, e mais dentro do que ela tem que ter, que você está geralado adjunto. Diferentemente do que a gente, na veículo, na rede social, minha candidatura me sinto tombado, minha candidatura sendo talhado, minha candidatura, e que é esse? É o que está na JAC. Estudando dispositivos, é o que está na JAC. O que é que está na JAC sim? Lista solidária que está apresentada. Depois que está na JAC, tal período para tal período, vou apresentar candidatura. Se vou me apresentar moção, vou me ser candidata. Vou na pera, na Congresso de JAC, ora que você é de base, você é de secção, você é de setor, você é de região, você vai ao Congresso, vou elegir dentro do que eles têm um membro, aí sim, vou poder almejar líder, uma lista. Para a gente disparar, acabar com a rede social. E que ajuste, e que não adoramos. A nós não falamos como enquanto jovens, a nós não falamos como enquanto gente que está interessado no processo, não tratamos assuntos ali dentro, não tratamos problemas ali, que não transmitem falsa sensação de que um problema existe, que não transmitem falsa sensação de que uma gente será tarde, a minha candidatura. Ora, como não pode pedir, você não insulta a própria organização, porque o próprio dispositivo que está a reger o funcionamento daquela organização, e que eu falo de candidatura, e que eu falo nada desse. Lista que está apresentada mais uma vez. a hora que a gente não fala como é na bloquia, a hora que a gente não fala como é medo da minha candidatura, não me deixa só uma coisa, muito claro, qualquer alguém que não vem, que tem a pretensão de liderar já, percebeu como felizmente, de quatro anos a essa parte, no trabalho tem a aprovação de direção superior do partido, no trabalho tem a aprovação de maioria de militantes do IPAGC, para eles, não que estão pulando a cabeça, como não tem o concorrento, que não trata de liderança de já, e por cedo, alguém que não pensou, que de facto está na busca do expiatório, para poder fazer parte do processo, mas não que tem nada contra ninguém, já que está na combate, aliás, para nós, esse espírito de calúnia, intriga, e trabalha do dia a dia, que nós estamos a combater, dentro da organização, para acabar com intriga, para acabar com a calúnia, para ver o IPAGC, sobretudo o JAC, e tão grande, e tão maior, e tão superior, a equipos e comportamentos, e o mestrado, não que dá para ser parte, se a não do trabalho tem a aprovação, de direção superior do partido, para quem que manda a gente, não fala no Coman, não está agarrado, a liderança, não está agarrado ao poder, uma vez que não faltam, os oito meses, para o Congresso, não começamos a ver preparativos, para marcar a data, a hora de não faltar, quatro meses, para o Congresso, não tem a data marcada, para o Congresso, se não está agarrado, a liderança, não espera, a hora que não faltava, um mês, a hora que não faltava, uma semana, não começamos a reunir órgãos, para tomar decisão, aí sim, o Congresso, tudo bem, lá para ano, dois mil, e vinte e três, então, não está agarrado, não estamos isso aí, mas, isso fica a caso, também se eu falar, com o secretário-geral do JAC, a OSS, está muito mais preocupada, com os camaradas, do secretariado, na doutra nova estratégia, para poder permitir, resgate, de poder, a PAS do C, essa é a nossa preocupação, o secretário-geral do JAC, esse camarada do secretariado, quatro dirigentes do JAC, não preocupação, não estão a conceber, novas estratégias, que é que tem que ser, luta da próxima fase, para não poder recuperar, por ela, não para dar ouvido, não para preocupar, a declaração, os mesquinhos, a declaração, os pirâmides de série, a declaração, os caralhos, não tem tempo, mas, nunca tem tempo, para responder, mas, também, não me estou falando, em pesco, mas, eu preciso, para que, 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 direção superior, do partido, através, de resolução, do grupo político, através, de resolução, do Conselho Central, e, conta, como, para evitar, de tratar, de assuntos importantes, do partido, de forma, neviana, na comunicação social, e na rede social, se eu vou falar, no como, vou me se concorrer, para a liderança de Jacques, vou falar, no como, a doi pro, apresenta, um código, de conduta, se você não viola, e dispositivos, você não viola, a resolução, do grupo político, do Conselho Central, que é que é importante, de favor, para violar, amanhã, aquele código, de conduta, que são africas, para poder assinar, para nós, é importante, para que, me dê a atenção, de como a PAGC, isso é uma baraca, PAGC, isso é uma baraca, e baraca, baraca, espanhada, o garano, eu preciso, que eu ajude, a não respeitar, orientação, de mais velhos, não respeitar, orientação superior, não preocupação, está cedo, para implementar, orientação, subindo de órgão superior, não para desvalorizar, não para desvalorizar, nós estamos, a nossa, para o papel, de preparativos, que nós vamos, para organizar, terceiro congresso, comissão criada, conferência de base, comissão a nível nacional, e as conferências de base, comissão a nível nacional, e nós conduzimos, para conferências de secção, conferências de setor, conferências de região, e próprio congresso, e a hora para diante, e primeiro, e última declaração, que o Nona dá, para, 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 esclarecer, algumas opiniões, quer, de dentro, assim, de cima, fora, não preocupação, não está focalizado, isso, mas vamos falar, não organiza congresso, nem do partido, para, riba, a gobernação, essa que nós temos, a nossa preocupação, e tudo, mas qualquer, a declaração, que o preferido, contra o processo, não é de chaceno, congresso, que não é base, no lugar, e o próprio partido, não toma medida, contra esse tipo, de situações, que não é tirado, fora de sério, não me se pedi, não militantes de IPAG, não militantes de JAG, tem muito focalizado, na preparativa, de congresso, a nossa, não tem dois inimigos, não tem dois adversários, não tem dois inimigos, não tem dois inimigos, não tem dois inimigos, contra o partido, fora do partido, não preocupação, e filhas, outra coisa, da nossa camarada, que está interessado, na liderança de JAG, e quem é inimigos, nem tão pouco, de adversários, e camaradas, que não tem de como, é necessário, mais valia, para JAG, e para o próprio IPAG, se não, se não comece, não é evitar, que se declarações, que não tisse, a estupefação, dentro da organização, que não tiraram atenção, não juntaram-nos tudo, não luta contra inimigos, não luta contra adversários, isso, para nós, é uma sede importante, para a própria direção, sobre o partido, se estávendo a preocupar, com as declarações, medianas, contra a organização, e contra preparativos, do terceiro congresso, a nós, enquanto estrutura jovem, disciplina, coesão, e esse que tem, movido, não, com luta, dentro da organização, nós, não entendi como, a, o público é justo, a Dionísio Pereira, tudo o trabalho que faz, tudo o trabalho que camaradas faz, não estrutura dele, base, até top, Fabrício Sintela, para falar com uma, alguém que, me instituiu, está a nós, Dionísio, o médico, qualquer candidato, Dionísio, o médico, qualquer candidatura, camaradas, Dionísio, que está interessado, para o segundo mandato, na JAC, mas Dionísio, o Capodiné, também, cumprir com a orientação, cumprir com o desafio, que seu próprio colega, está na impulsão, a nós, não entendi como, responsabilidade da OS, que Deus tem sobre esse ombro, enquanto, coronador de região, Blama, de Jago, de PAGC, enquanto, deputado de nação, talvez, tudo é função, e função, que estaria, vai dizer, o secretário-geral de JAC, mas, quando, comissão de trabalho, e não falta algum, que só para completar, o colega, desafiou, eu tenho que, vai aqui lá, eu tenho que, cumprir aqui lá, para a campanha, eu nunca, que vai em rede social, para falar, que não diz como, amenazer o candidato, ou vim apoiando, para ver o que é, disciplina, tem impun, tem mantecalmo, tem continuar conduzir barco, tem no congresso, delegados do congresso, se 230 delegados, não vai avaliá-lo, se merece, se é confiança, e não controla, conceitado geral de JAC, e não merece, confiança do congresso, depois, não tem a manga, de pretendentes, não tem a manga, de pretendentes, mas nunca, vou ver que pretendentes, no órgão de comunicação social, não fala do congresso, e não fazia trabalho, ordeiramente, e não fazia trabalho, de forma responsável, o porquê, um alguém cada dia, para que, se sentir, enfraquecido, tem que vai usar rede social, para fazer cabeça, de 20 de manhã, irmãos, essa é a terceira postura, de verdadeiro militante, do PASC, a nós todos, e candidatos, a nós todos, não é mesmo, um dia, liderar a JAC, mas o PASC, ensinando, uma coisa, que para nós, é importante, tudo a nós, custar, não ser em condição, de ser de liderança, ou não ser de liderar JAC, mas a partir, também avaliar, então fala como, camarada, embora a voz, tudo está preparado, mas o fulano, está muito mais, preparado para o desafio, ele que não passa, independente, e liderar, ele que não espera, fica para subestimar, trabalho dos órgãos nacionais, fica para desvalorizar, trabalho dos órgãos nacionais, que não fazia, e ora que eu não faça isso, isso não seria incoerente, ora que eu não bimbo, fala de um discurma, não precisa de ser o líder de JAC, pelo menos, vamos poder dar mais vida, vamos poder fazer mais trabalho, amigos, humanos e camaradas, não deixar de ser o candidato, a partir do momento, como eu tenho, não pode fazer, ou igual, ou menos, o que eu fiz, nos últimos quatro anos, não tem que ser coerente, não tem que ser justo, com a cabeça, não tenho, não tenho, se Deus não continuar, não tem que tocar o palmo, não tem que ser coerente, não tem que pegar, trabalhar, é porque a nós, tudo, o que faz com que o resultado tem, se um para, não ganha, não é que a gente não ganha, militantes do IPAGC, e militantes de JAC, é comandar, não tem de comer, não tem que continuar a luta, não tem que continuar a trabalhar, a nós, nós está ali, na secretariado, e tem outros camaradas, que almeja, candidata, e tem camaradas, que não tem de comer, não vai tentar a sorte, e tem camaradas, que não tem de comer, eles também, é livre, merece confiança do congresso, só como falar, nunca é da conferência, da imprensa, nunca é, vai fazer direto, na rede social, para via, é com esse procedimento, para via, é com esse partir, nessa oportunidade, para via, como a coisa está funcionando, na JAC, amanhã, irmãos, não é repito, posso falar, comandar, e primeiro, e último, biás, que não é, mantém o povo informado, se alguém, me esquecer amanhã, e tem uma conferência, da imprensa, e falar, comandar, Dionísio, toma, por ser assim, de barras, sabato, ou a atual liderança, de JAC, fica a porta, para outros jovens, a boa é livre, de boa declaração, a boa é livre, faz o que, como se faz, não está ali, porque não é, de ver, de informar, não militantes, para falar, dos comandos, é o processo, do terceiro congresso, de JAC, e na baixa, de toda responsabilidade, e na organizada, de toda transparência, quem que não lidera, comissão organizadora, e figura, responsável, dentro do próprio partido, e alguém, fazer experiência, e ter todas as condições, de liderar o processo, camarada, abençoar, se figura, está dispensando, a apresentação, quem que, miste, todo o problema, que tem, direcional, à comissão organizadora, a nós, não me supe, fica claro, e que a secretariado, nem que Dionísio, que aprova, Guião, para regularizar, no congresso, Conselho Nacional, de Subição e Fiscalização, de JAC, ele que propus, secretariado, proposta de Guião, secretariado, recebi proposta de Guião, e discutiu, e acha, como alguns critérios, livre tirado, alguns critérios, livre público, se meca, se contém, se é para aprovar, e agenda, o reunião, do Conselho Central, Conselho Central, de JAC, composto, faz tantos membros, e ele que vai aprovar, Guião, se um camarada, fica descontente, e atacar, decisão, do órgão nacional, nem caso, do Conselho Central, e vem para o Conselho Nacional, de Subição, o Conselho Nacional, de Subição, atende, na positividade, e preocupação, e que o secretariado, nem que Dionísio, que faz isso, que Guião, e que o mesmo, o Conselho de Subição, que ele recorre, e que o mesmo, o Conselho de Subição, que faz isso, se dá razão, tudo bem, e que a nós, que faz isso, Guião, uma notícia, lamenta, ora, quando um jovem, a falar com uma, Jack, estrutura de massa, eleitoralista, ele vinha acusado, de, elitista, ora, que põe, nasci, prefiro, com uma, forçada geral de Jack, de livre, que tem a mínima licenciatura, vou falar com uma, ministro, que está pedindo licenciatura, presidente, que está pedindo licenciatura, como é que o nosso país, por ir mais adiante, consequência, como é, que o presidente, você não tem responsáveis, que não tem assuntos, que quer dizer respeito, que quer com esse próprio, assunto, que não é tratado dele, se a nós não, falar nossos jovens, vão não lutar, para fazer reformas, estruturantes e estruturales, do Estado, não é que nós não, 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 ou não vai para competência, ou não vai para incompetência, ou não vai para interesses, políticos, ou não vai para, para fazer reformas, estruturantes, não tem que cuidar, todos os indígenas, que estão no Conselho Central, e todos os que estão, com uma amica lanta, hoje é Guion apresentado, vamos falar com uma, na ano de 2017, a minha politicamente, incêndida, em condição, de liderar o Bajaco, mas se licenciatura, pedido, na altura, a minha não, consegui, para conter licenciava, a minha licencia, 2018, 2019, que licenciava, e falam bom, a minha, na minha ponto de vista, eu me sinto, para não apoi, a nível acadêmico, por ser, a capital político, porque a nossa organização política, alguém fala, mas nós emprego, que não é pedido, nós emprego, que não é pedido, mas, eu falo bom, aquilo, eu falo, eu falo, eu falo, aquilo, organização, você não é subestimável, você não é subestimável, não tem juristas, a mim, eu tenho orgulho, de camarada Aksumi, enquanto jurista, enquanto, advogado, enquanto alguém, que não fazia carreira, com elevação, e que não deixou, não era na jaca, nunca, que não trata de lei, não tenho orgulho, camarada Dionísio Pereira, enquanto, exinheiro, enquanto alguém, que se viu, comando, e mestrado, nas diferentes áreas, nunca nessa especialidade, e que não deixou, para não era, não tenho orgulho, camarada Fidel, não tenho orgulho, camarada Águia, camarada Magda, camarada Adamaoa, camarada Saliu, camarada Nenang, camarada, camarada, enquanto alguém, que licenciou, nas ciências políticas, ou que não trata, de componente político, que não deixou, para não era, esse camarada, que juntam a cabeça, cada dia, esse não trabalha, para levar a estrutura, que tira, na nível, que tira nela, esses que trabalham, com seus secretários, de zonais, secretários, de secção, de base, para não ter resultado, que não tem na hausse, e nunca, não quero avisar, para alguém, para alguém, se liberar, do tempo, que tira algum, querela, alguma confusão, não, não está consolidado, não está unido, não está coeso, já que na luta, já que na trabalha, não está pronto, para servir partido, não fala a voz, boa noite, nova versão de Jacques, boa noite, nova versão, de liderança, de Genúcio Pereira, a partir de segunda fase, boa noite, não tem o orgulho de Jacques, não tem duas fases, não tem a fase diplomática, e não tem a fase revolucionária, se boa noite, na regime anterior, da benefício de dúvida, de um ano, não permitiu, como agora, como que muda, não luta contra ele, não luta contra ele, não venci, que regime que existe a hausse, embora que os sintomas, continuam na regime, embora, que os sintomas, continuam na regime, mas não permitiu, como é Jacques, na reorganizar, é Jacques, na enfrentar, Fabiá, se vamos falar, como ninguém, nenhum jovem, que trabalha, é mágico, se vamos falar, como ninguém, que serve o pé, é mágico, boa, então isso só, chamou a atenção, vamos falar, como a nós, o resultado coletivo, que está a falar mais alto, e que é o resultado individual, a nós, o espírito, de coletividade, por como está funcionando, sob direção coletiva, e é isso que está funcionando, já, porque a princípio, o pé, a gente se ensinou, não é contra o trabalho, não é regime, é difícilmente, olha, Dionísio, fazer direto, não repetir, e fazer direto, na conta de gente, como a Mies, é isso que eu faço, para o pé, e é isso que eu faço, é isso que eu tive de fazer, nunca Dionísio, fazer, nunca a Mies, umar, um fácil, nunca assumi fácil, nunca qualquer camarada, fazer, para ver, no resultado, ganhos que eu não consentei, não tive como a nós, tudo que conseguimos, não repetir, para terminar, nunca, não camaradas que não adianta, que eu acabei de ser, meus adversários, só Fabiá, não está na âmbito do Congresso, nunca acabou de ser o motivo, de ter discordância, de não ganhos, tempo de cura em causa, Fabiá, não está na âmbito do Congresso, mas nós, e cada adversário, ninguém, porque não é tratado do Congresso, a nós, tudo, felizmente, é membro de pleno direito, para o Congresso, não está no Congresso, a nós todos, não é repetir, é membro de pleno direito, para o Congresso, nunca precisar, de ficar forte a ninguém, nunca precisar, de barra a ninguém, porque a nós, não está no Congresso, e quem que me está no Congresso, mas nós, botar no dispositivo, dar a sua disposição, para conseguir, mesmo a trajetória, que a nós não seguir, para que nós, seja o Congresso, essa juventura, de cada amiga Cabral, e esse que é o PAGC, e esse que é o percurso, eu vou falar, muito obrigado, não é, terminar ali, para falar, militantes e o PAGC, quem que tem alguma dúvida, para os eventuais declarações, que não é vinda, vou poder buscar esse vídeo, no YouTube, vou poder buscar, e declarações, para você dar a boca, essa dúvida, nunca mais, um semana, que não é no espaço, para falar, esse plano, o Beltrano, para a PIA, contra a JAG, ou contra a PAGC, passando a desmude, de forma geral, de forma coletiva, tudo aquilo, que tem sido, declarações, medianas, inoportunas, contra nós, não é que tem espaço, para responder, para falar com a, não pouco, e duas coisas, organizar, congresso, e dar, também, numa fase seguinte, para ajudar, a PAGC, recuperar esse poder, que não tem esperança, com a, de acordo, com o trabalho, que não é bem fácil, não é recuperar o poder, porque a nossa, que o povo confia, é a nossa, que ganha a eleição, PAGC, que ganha a eleição, e é o que tem comandante, 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 isso é duas mensagens, para aqueles que nos distraímos, esse, o comandante está distraído, nós estamos a trabalhar, e o resultado, no trabalho, mais e menos, inassistido, inolhado, porque o PAGC, está muito determinado, última mensagem, que não é o que, não é o que, camaradas, quando tem, com uma série de PAGC, já é igreja, quando tem, com uma série de PAGC, já é mesquita, está confundido, não tem nem padre, não tem nem imã, não tem políticos, que não trabalham, que não adotam a estratégia, para mostrar, nova versão, 2020, em 2022, de PAGC, que não vai restaurar, se puder, e para todos os adversários, para o Pará, porque não é assim de PAGC, nem que não está, não é reempezo, que o Gás, que gente não é enganado, nós estamos a fazer, um treinamento contra o Gás, o incerteza não tem, ninguém que é matado, ninguém que é matado, nenhum almo, a Jamás, que não mataram, nem a terra ali, para dizer que não é, no direito, não é, gestoração do poder, ninguém que é na soltar, a Jamás, e ninguém que é na batida, de forma ilegal, de forma injusta, e se cedo, PAGC não está pronto, de mesma medida, para responder, de mesma medida, para não poder, para ter legalidade, esse nome se, mais ou menos, esse nome se deixar, a consumo do povo, a consumo de militantes, de PAGC, e muito obrigado. Bom, conferências, setoriais, ou de base, de mensagem, diário, na carteira, para que não seja? Bom, nós íamos falando, como a de dia 5, de MISC no Sanel, a dia 5, de MISC na BIM, é na sede, o período, que estipulado, para a realização, de conferências, de base, a hora que a conferência, de base, terminar, naquinas, é delegados, que não vai para conferências, de secção, a hora que a conferência, de secção, terminar, ainda vem conferências, de setor, se a conferência, de setor, terminar, ainda vem conferências, regionais, conferências regionais, e aqui não tem, delegados, para o Congresso, de Juventude Africana, Amiga Cabral, nenhum processo, que não decurri, mas melhor, para me responder, tudo é preparativos, não está dispensado, à comissão organizadora, que está, na pera pé, terminar, é primeira fase, é política, uma imprensa, é política, de realização, mas até no momento, como a própria cabosa, há 100% de trabalho, no decurri, sem incidentes, sem problemas, Fabiá, não está já acostumado, do processo, e, só falar, como o processo, não vai muito bem, e se deu a ajudar, o Congresso de Jax, e nascer o melhor Congresso, e nascer o Congresso, de reafirmação, da juventude africana, Amiga Cabral. a juventude africana, o Congresso, o Congresso, o Congresso, da juventude africana, de reafirmação, Bom, soma o que eu percebi, não só é questão, mas para eu fazer a minha pergunta, eu te sinto na rede social um dos conjuntos de questões, segundo nota, na jornal Capital News, nas diferentes páginas, e sei lá como é, sob a Nona Mato, um dos altos dirigentes de Jacques, fala como é desviado, 150 milhões, camarada Dionísio, vocês, e vim na comunicação social. Não cada ouvido, não cada mistério respondido. Ao longo de semana, um policiavo pecaminoso, o que não é, é a ponta dedo algum, porque tem sido recorrente, e vários militantes, vários jovens, em diferentes localidades, tem sido algumas questões que não tem sido desconfiança ao processo. Então, em nome de direção, de partido, de Jacques, de próprio camaradas, cita no nome de um alguém ali. Mas nós todos que estão ali, camaradas, não têm acompanhado redes sociais, publicações que não têm assistido, e têm migrido fortemente o desempenho da atual liderança. Não tem de comunidade, de chamados, para jurar o desminto. É-se, para viar, e fontes não oficiais, em algum caso. Se fontes não oficiais, a ordem da resposta, tem de ser o caso. Está a disposição de militantes de PASC, de militantes de Jacques, em como alguns camaradas seguem a agir de máfia na rede social. Então, dispensar, enquanto jornalista, está pedindo, que tudo seja feito, está fazendo pesquisa, um trabalho investigativo, bonitinho à conclusão, a cada camarada que está na referida. Bom, ano, estatuto, artigo 40, está falando com a eleição na Jacques, e está para ser mediante lista. Ou seja, estou brigando para consenso. O que é que eles estão falando? O que não vai fazer, é o momento. A atual liderança que está lá, se miste continuar, ele vai buscar consenso de tudo de mim, e para eles comerem, miste para não continuar. Mas o plano está direito, o plano está direito, o plano sai, o plano que está já conosco. Tem de ser uma lista, entre todos os atores envolvidos no processo, mas vou discutir. A voz não é continuada lá. O que eu vou acabar? Depois eu vou pegar perante a conferência, depois do sufragado. O que eu vou sair de setor, não vai ter congresso. O que eu vou tirar congresso? Lista que está votado, e que é figura. Na partida, o que eu vou votar, figura, eu vou ficar com a urna. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar candidatado, o cara está bem na boletim, e tudo na urna. Por exemplo, a primeira de partido, está presidente da república. O outro está no processo que está envolvido, congresso do próprio partido, está ficando na urna. Mas na jaca, o que está acontecendo na PLC? E que é pessoa que está votada? Lista que está votada? Se lista, e está passada por aclamação, vão apresentar lista de consenso, depois de submetido. Se bem que tiveram um consenso, eu portanto ter 20, 30 listas, tudo na submetida à votação. Direção 60, é importante que não apresentou uma lista ao congresso. Se congresso votar, ele amante. Se congresso não filmar, o turista não havia mais. Esta prática, esta que tem sido recorrente. Este candidato que a teria lista? Candidato? Este candidato que a teria lista, é já o ministro? Não. Ele ainda é membro do congresso. Só por apresentar, um ministro se abre, e membro do congresso. Se abre, membro do congresso. Eu faço parte de que eles tenteiam. No artigo 27, eu estou falando com o congresso, o que eu quero falar? O congresso que está com o secretário-geral, o congresso que está com o secretário-geral adjunto, mediante uma lista. Mas aquele alguém que pode surgir ao caso, o que é processador de tabanga, eu vou falar com o meu candidato. Não. Eu estou fazendo parte de que eles tenteiam membro do conselho central. Se tem um membro do conselho central, dentro do que lá, lá que o secretário-geral está cundido, o secretário-geral adjunto. Eu vou dar parte de que eu sou de ao caso, para o meu candidato. Não apresento a moção, não apresento a manifestação, não. Que lá que eu tenho na chave. Mas a gente vai ler o nosso estatuto, eu não compreendo muito bem. O senhor, o senhor, na qualquer que seja a organização, Renato do Quinto, o senhor, o senhor, o senhor, sobre o que é que ele tem a ver o desgaste para a gente. E, para a gente reivindicar, o que é que ele tem a ver, além do que é que ele tem a ver, além do que é que ele tem a ver, o que é que ele tem a ver. Bom, a mim pensei que, mano, não alerta a gente, em como para não respeitar a resolução, se usai, de órgãos superiores do PagC. Para evitar esse desgaste, é que, mano, nunca não vem para responder qualquer provocação. nunca não vem para responder qualquer acusação. porque, para nós, e para ter anos de sério, para nós, e para o desgastamento, não nível, e superior, a responder a tipos de acusação, ou a tipos de declarações levianas. mas, é preciso para o militante do PagC, se ele, como é, e que é de forma leviana, como diba de violar, como diba de violar, resolução do Biro político, resolução do Comitê Central. Resolução do Comitê Central do Biro político, falando como é, vou evitar de abordar assuntos sérios do PagC na rede social. Se é alguém, ou não há, nessa campanha, na rede social, e cá a mim, a própria Comissão Permanente, a própria estrutura competente do partido, acabar para tomar medidas, contra estilos de prática, contra estilos de atos. e a Comissão Organizadora, está atento, e o próprio Conselho Nacional de Indição, está atento, e está na toma-se nota, embora, e que tem candidato, mas também, e tem Congresso. Sim. Bom, agora que vou falando na rede social, com a mão, o candidato, eu estou bloqueado, que tem candidatura na fase da secretária-geral do Jair agora como eu falo com a gente está agarrado a poder da antemão que o senhor vai com a origina falta quatro meses para o congresso a atual liderança marca data do congresso forma peca que é na caducidade e tem que fazer congresso o quanto antes quando eu não falo com a só para o diabo me ser candidato para a liderança de Jair vou não caluniar, vou não insultar, vou não cobrar do mal não me nunca mais vou trabalhar há boi jovem há boi jovem que teve boa oportunidade há boi jovem que tem problema, fazer o PAGC tudo isso, vou não falo com a gostando de transmitir uma imagem enganadora uma imagem que não queria problema dentro da própria estrutura eu não falo com a cabeça de vítima para amanhã mesmo que eu tenha condição a mim está questionando a mim está questionando se eu tenha condição suma Dionísio suma Assumi suma Osso Mano suma qualquer membro do Conselho Central para eu concluir para a liderança de Jair que eu mando para o cara peraí um momento para eu concluir calo um dia a gente desculpa para a gente desculpa essa não é fingida, essa não é barata essa é candidatura essa não é insultada, essa não é atacada esse PAGC minimamente eu tenho atenção como precisa funcionar se você não é atacada, você não é cobrada você não é fazendo tudo cala só você não é alguém que não é fazendo muito trabalho um alguém que não é em defesa de bom e cabo a própria alguém não é fazendo muito trabalho porque há não sempre espírito de coletividade espírito de responsabilidade que é lá que está a condição do trabalho mas esta declaração está toda na tristeza de confiança amanhã a hora que vem então o Mano não, a mim para o que ele ganha é tudo e não mas quem é na turma está ali da Jair vou não falar como é aprovado apenas Guião só para dizer para bloquear a candidatura vou não subestimar a competência de um órgão já capo de curso e camisa para um candidato congresso de Jair que é por ser um congresso banal e que é por ser uma assembleia geral de uma organização simples e que é por ser um congresso para o que ele chega lá um alguém que ia só a casa e ser aceitado geral assim o que é isso? assim para o nosso comandado certificado de importância para domingos vou organizar congresso de PAGC aí fala como é mesmo vou trair partido mil e uma vez vou chegar só amanhã para o candidato para a liderança de PAGC ele que manda partido por 10 anos 10 anos se ainda não foi 4 anos onde é que é pecado o Sane? onde é que é pecado o Sane? ah afinal não faz bom trabalho afinal é direção de Jair que faz bom trabalho é comandador tudo de indiviscer a sociedade geral fica tudo de indiviscer a sociedade geral mas que estão sim não ouvi? não espera para cá na volta espera para cá para encerrar o direito de indiviscer a sociedade geral contra a Jair ele é presidente da república para a PAGC um ano de se governação junto com o domingo se mostreira e toma atitudes que conduziam o país a essa situação tendo em momento mas nunca a PAGC que a segunda vontade de enfrentar nunca a PAGC que a segunda intenção de enfrentar mas sempre não contar como na final de dia para perder a luta se chamar o que fazer o que fazer o que fazer a hoje é presidente da república sem problema mas a PAGC mantém domingos mantém como presidente da PAGC provavelmente não mantém para mais próximos 8 anos como presidente da PAGC mas amável um cidadão simples que sinta nessa casa porque é peri luta não repetir na verdade há um ano há regime pensando como alguma coisa não é capaz de mudar todo dia pobre enfrenta a miséria todo dia subdesenvolvimento vai mais alto nível e de responsabilidade da PAGC para reforçar verdade e de responsabilidade da PAGC para reforçar a justiça eleitoral o PAGC está preparado para isso não se não afinar alguns mecanismos não se não afina com mais vontade com mais determinação com mais responsabilidade para resgatar no poder que não ganha se alguém se alguém me estipou matando não se é disposto para que o combate morir para já se alguém me estipou pagando calda que eu me sinto não se é disposto para que o bomba lançar contra a PAGC não se não afina não se não afina não se não afina não resiste não se não afina uma coisa que eu não afina pode se não afina pode se não afina mas na final dia não ganha a luta esse DNA da PAGC portanto é um momento não há segundo de vontade não há segundo nem não vai entrar de porta para falar não tem a mesma vontade para lutar para restaurar a verdade política e a justiça na direcção sim nós que estamos a três semanas não acompanhar a direcção do PSG que vai já para votar uma é ação de ser pedra durante a decisão e que não isso para alguma que a gente que a gente fez durante o país não não embora que se deficiência nós só não está a direcção democrática embora que deficiência na justiça tribunal pronuncia e fala como é agora que está nessa condição e está demonstrando claramente como ele e que tem outra maneira a não ser falado como é o regime na mande mas não tratou do presidente da república não governo que o presidente da república é em turno depois da eleição se tem quem deve mandar até a alça e deve ser do PAGC a medida que é ele que ganha a eleição e que é como não tem cinco deputados que saem na nossa não perdi a oportunidade de conseguir maioria esses cinco deputados saem na nossa só depois de um ano que não roubou o poder caramba não que diz com toda perseguição não subtrair aquilo que não ganha então se a alça não fala como não tem condições de mandar não tem condições de mandar não tem condições de mostrar de indiscriminar no programa não aprovado mais de 50 60 70 deputados acabou e que é como não desacordar com regime ou desacordar com decisão do superior partida não o problema é como todos que eles estão mandando a nós é que tem legitimidade a nós que deve mandar se não falar de que é tornando que é tomando de forma ilegal não rematur na ilegalidade bom PAGC é sempre e que tem o problema de revelar seus próximos passos mas nossa estratégia de luta de guerra de combate nunca não vai revelar nunca não vai revelar porque nós sabemos como aqueles que saem na PAGC é falar como toda estratégia que está fazendo e que aprendem mas não tem mil e um livro na PAGC mil e um livro é um livro provo que é com cem cem não sabendo comigo é com manda aos é to pensa com imams que saem padres que saem e nova versão de PAGC aqui versão de PAGC que é cem 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 é não assiste me cana tarra e tudo muito obrigado é é é é é é é e e o é e é e as